Eu achei que eu bebia bem, é mas tava errado Se envolver com a mulher que bebe dobrado Não aguentei o embalo, ela não tira o copo da mão Cachaça é no gargalo, pra mim não dá não Mulher toma decisão, toma decisão Ou vai morrer de cirrose, cachaça não é água não Mulher toma decisão, toma decisão Ou vai morrer de cirrose E aí, qual vai ser? Agora tu vai descer Ou é ou a cachaça, se decide beber E aí, qual vai ser? Agora tu vai descer Ou é ou a cachaça, se decide beber Você tem duas opções, amar é o letrão Satifes, amolados, a viver na solidão Você tem duas opções, amar é o letrão Satifes, amolados, a viver na solidão Você tem duas opções, amar é o letrão Satifes, amolados, a viver na solidão Você tem duas opções, amar é o letrão Satifes, amolados, a viver na solidão Eu achei que eu bebia bem É, mas tava errado sim